A gente estava aí na fila Na BR aqui Aí numa subida de morro, aí um caminhão pesado lá na frente Aí formou uma fila Aí eu tava já com dor nas costas aí de dirigir Deu uma paradinha aqui, aproveitar Dar uma filmada aí nesse morro aqui Morro bonito Um lado é mata Mata fechada, né? Aí aproveitar, aproveitar, mostrar, né? Mostrar a natureza aí Guerreiro já tá lá em frente É a primeira a desembarcar e a correr Esse morro aí, esse mato Mas aí então é isso aí, ó Essa beleza aí que a gente vê Por aí tudo, onde a gente vai Deu cansaço de dirigir E já vai parando Dá uma paradinha, filma Aí vamos subir aqui no morro pra ver O morro lá de cima Ali tem um ninhão daquelas vespas Mexe com elas, elas correm atrás da gente Hoje Hoje até talvez elas estão quietinhas Porque tá um dia assim meio friozinho Mas É perigosa a bichinha Ali, ó Tá vendo? Então Não quero nem mexer com elas Pra quê também, né? Deixa as bichinhas lá Deixa a bichinha ter a vida dela também Muita madeira E aí passa Asfalto Faz caminhão pesado Aí forma Vila E parece que tá Chovendo De vez em quando dá uns pinguinhos D'água Acho que vem chuva Olha só Que beleza Olhar aqui de cima Muito bonito Porque não sei o que que ia inventar aqui Fizeram terraplanagem aqui, né? Virem Vou mostrar aqui de cima Onde passa o asfalto Lá embaixo Lá vem esse carro lá É só que beleza De ligar Porque é muito bonito Bonito Lá vem o asfalto Também faz uma curva ali, né? Enfim Espetacular Espetacular Do olhar da gente Do olhar da gente De forma a gente vê A gente quer ver, né? Tem gente que não gosta Nem olha pra isso Não dá bola Não vê Não quer saber, né? Mas A beleza Tá aí A guerreira lá Tá mostrando lá Que tem um lugar bonito Lá pra Filmar Mas todo lugar é bonito Tem que filmar, né? Tem uns que Tá em prática Esse final de semana Talvez Eu vou pedir uma ajuda Lá pro Meu neto Vamos ver se ele Dá uma mão ali Pra mim Aprender a Aprender a Fazer Editar 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 os vídeos Eu ainda Sou meio Meio chucro Nesse lado De edição Não sei Alguma coisinha Mas Tem que fazer E ter coragem De fazer, né? Pra não Estragar A filmagem Pra não Errar Mais Ainda A filmagem Ó O BenTV Tá dizendo Que me viu Ele disse Que assiste Minhas filmagens Ó Bem que eu vi Perguntei pra ele Tu assiste Bem que eu vi Lá em cima Lá Sossegadinho Puxinho Olha lá Bem tranquilo É Bem tranquilão Dizendo que viu Ela é uma Passagem, né? E ali embaixo Tem uma mina Uma mina De Um britador Moendo pedras Veja só Beleza Quanto é Belo O lugar Aqui Muito bonito Mesmo Ah Continua O asfalto Ali, ó Agora O caminhão Já foi Depois a gente Pega Pista Mais livre, né? Escuta Barulho Do maquinário Lá Batendo Fazendo Moendo pedra Outra pastagem Bonita Lá Muito Bonito Mesmo E a guerreira Sumiu Sumiu no mapa Ela não Não quer Aparecer Muito Na filmagem Porque Eu ando Muito devagar Claro Tem que mostrar Devagar Beleza, né? Pode estar mostrando Correndo Que daí Ninguém vai Vai ver A filmagem Então É isso aí, ó Tudo Que é belo A gente vai Mostrando Pastagem Pra lá Até pensei Que tinha Casa Aqui em cima Mas não tem Não tem não A guerreira Já tá ali E o homem Continuando, né? O homem Continua Com a lixeira Dele Jogando Lixo Não tem Controle Lixo Cadão E aqui Fazer Fogueira Queimar Resto De Material De Construção Então Essa Bagunça Aí Ó Coisa Jogada Aí É um Grotão Ribanceira Ribanceira Veja Veja ali Veja Coisarada Jogada Aqui Bombona Grande Até chapéu Pneus Muita coisa Muita coisa Muita coisa Mas Temos que Se conformar Com isso Porque Não dá De botar Juízo Na cabeça De todo mundo Então Tem que Deixa assim Até um dia O mundo Se acabar De uma vez Tá todo mundo No No meio Do lixo Morando No meio Do lixo Aí Quem sabe Aprendemos A A viver Aí Quando Estão Tudo Atolado No lixo Aí Vão Querer Arrumar Vão Querer Aprender A reciclar Vão Querer Aprender A Fazer O bem Mas Tem que Ser Assim Com O tempo Ou Se Quebra Tudo Ou Se Ajeita Lá Embaixo Fica Uma Cidade Deve Ser De Brusque Lá Embaixo Veja Que Bonitinha As Plantas As Flores E Lá Já Vem Chuva Naquela Serra Lá Tá Tudo Branco De chuva E Tá Caindo Espinguinho Aqui Mais Ribanceira Aqui Mais Uma Ribanceira São Bombaias Deve Deve ter Ninho De Tico Tico Por Aqui Estão Assustadinhos Aqui Olhando Falando Falando Mas Fique Sossegado Que a gente Não quer Mexer Com Vocês Só Quer Ver Beleza Só Quer Ver As Coisas Bonitas Que Tem Por Aqui E Aqui Continua Plano Vem Olha só Que Beleza Que É Um Lugar Muito Bonito Mas Também Ninguém Mora Aqui Por Perto Aí Vem Jogo Lixo Aqui Se esbaldam Aqui No Lixeiro Veja Só Que Pastagem Bonita Ali Muito Bonita Aqui Tem um Posto De Comando Tá Tem uma Casa Lá Lá Mas Mas Eu Vou Finalizando Mais Este Víde Por Aqui Prometendo Voltar Numa Próxima Oportunidade Se Deus Assim O Permitir Valeu Próximo A gente Passa Ainda Ainda